No décimo segundo ano, te gosto nunca com um cicano De forma dura, vida dura, vida do imigrante Meu irmãozinho estuda com um futuro diferente Nada a boca por imedi, me viste na futuro, niga Nada a boca por imedi, nada a boca por imedi Nada a boca por imedi, homem tem que ser o homem Eu não me viste futuro e gosto, nada a boca por imedi É mundo midi nosso, nada a boca por imedi Aqui eu viro cultiva, com as brandas pega teço na casa Se é o seu pipi, cultivem Este ano eu quero tomar, make that money Take my money, grow my Make my money, grow my We wanna take over, rebenta Lisboa Se este ano for a Nasdaq, yes, we gonna show ya Monquinuta, monquinuta rola Monquinuta, monquinuta rola Monquinuta, monquinuta rola Monquinuta, monquinuta Viste o Jesus Nigas têm dom, mas passam fome, que é isso? E é por isso que eu sempre fiz o que quis Eu sou aquilo que queres, não seja Mais um bocado daquilo que não vejo Isto que eu quero tomar Isto aqui, assunto sério, irmão Assunto sério Vocês já sabem o que é que a casa gasta? Ou não? É para cultivar É para pegar teço Nem é ouvir só para dizer Ah, ouvi não Analisa, aprende Ya? Isto aqui é o teu futuro Presta atenção Andal Apoio 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 Amém.